Tá bom! Fala, filho! Let's together! Mais um evento na Moto Sprint. Custo-benefício. Porque eu sei que você se anima, o bolso até dá risada. E a carteira tá sorrindo lá em cima da cômoda. Então tá bom. Forza, design italiano, duas jaquetas. Verão e inverno. Acompanha! As cores. Vermelho, em detalhes, com preto. Na verão e na inverno. Uma listra no peito com a faixa cinza e branco. Vocês vão ver nos detalhes a coloração. E o mais legal é que, assim, apesar do custo-benefício, as proteções são aprovadas pela comunidade europeia. Ou seja, então é um produto top. Na parte do pescoço, né, o prene. Confortável. Ajuste de botão com regulagem. Isso se você tem o pescoço mais fino ou mais grosso, também é bem legal. Cordura. Se você reparar, ó, esse tecido airflow, tanto no peito, quanto na manga, nas duas, que é um tecido aerado, perfurado. Então aqui são dois bolsos frontais. E o tecido interno dele é mesh. Você pode colocar aqui documento, celular e tal. Dependendo do que você coloca, vai tampar essa ventilação. Então, você pode usar com bolso, que é bolso. E na minha opinião também, se você deixar os dois abertos, você vai ter mais ventilação ainda. Na parte do braço, ó, na altura do bíceps, botão com duas regulagens e o final da manga com zíper. Dois bolsos na parte da cintura, que não é a prova d'água. Por quê? Porque, ó, você tá vendo aqui, ó. Ó. 100% professor Walter. Então, waterproof, a prova d'água. Vou te mostrar o forro interno. E regulagem na cintura, duas com velcro. A parte interna da jaqueta. Esse aqui é o forro impermeável, que é como se fosse uma capa de chuva. E se você retira ele, ela vira uma jaqueta de verão com tecido mesh. A parte das costas com um protetor de coluna, básico. Proteções, comunidade europeia, tanto no ombro quanto no antebraço. E um zíper interno do lado esquerdo. Na parte das costas também, ó, tecido airflow, que ajuda na saída. E isso é bom, porque aqui é a parte do protetor de coluna. Então, você transpira muito, porque fica uma peça presa aqui, né. E aí, no caso, como é aberto, vai ajudar a deixar mais confortável. Você vê que a cinta também, ó, é bem grande. Então, te dá bastante ajuste. E uma parte refletiva, perto do cóccix. Bom, pra vocês verem como fica no corpo. Ela tem um caimento mais acenturado, tá vendo? E a parte superior é aquele formato, igual eu te mostrei no Tuono. Body Curved. Então, ó, você tem um movimento bem interessante. E na moto, a mobilidade vai te dar conforto. Então, é uma jaqueta que além de vestir bem, ela veste mais junto. E talhar, não. Fica diferente. A de, ó, pode vir para as costas. A parte das costas. A de inverno já tem um corte diferente. Vou mostrar pra vocês. Já no modelo de jaqueta inverno, neoprene também no pescoço. Só que a regulagem de botão é simples. Não tem um ajuste. Duas entradas de ar. Ventilação na parte do trapézio e ombro. As proteções do ombro e do antebraço. Testadas e aprovadas pela comunidade europeia. Você tem um bolso aqui escondido. Na parte do peito. Porque geralmente quando você tem esse detalhe, é impermeável, né? Mas ele não é impermeável. É um bolso que fica escondido aqui nessa parte. Os dois bolsos na parte da cintura não são impermeáveis. Você tem cintas com velcro pra ajuste. A jaqueta é inteira em cordura. E o forro. Aí sim você tem um forro térmico removível. Com um bolso aqui na lateral. E já na jaqueta, o impermeável. Então ele é direto o tecido. Por isso que é uma jaqueta pro inverno. Que além de segurar muito a temperatura, também não deixa infiltrar água. Detalhe. Frizo em cinza. Ó. Sanfonas na parte da dorsal aqui das costas. Pra maior mobilidade. Isso é confortável. Refletivo. E a cinta com ajuste menor. Porque eu vou mostrar o caimento no corpo. Essa num corte mais tradicional também. Design italiano. Você pode ver que é o mesmo tamanho da outra. Mas olha como o caimento é diferente. Detalhe. Pro zíper. Duplo. Isso aqui é pra ventilação. Pode deixar a jaqueta assim ó nesse ponto. Fica bem aberta. Pode deixar tudo fechado. Pra não perder o efeito do impermeável. Então veste muito bem. Mais confortável. Inclusive que a de verão. Na minha opinião. Ó as costas. A jaqueta aqui deu bastante mobilidade também. Movimento. Tá. Bem legal. Velcro. No pulso. Pra ajuste. Já não tem. Não tem um ajuste aqui. Mas em compensação. A manga ficou legal. Ficou certo. Bacana. Concluindo mais um review. Jaqueta Mengue. Inverno. E a verão. O nome é Summer. O preço tá na tela. Você gostou do preço né? Eu sei filho. Porque eu leio os comentários. E vocês pedem. Pô Durvan. Produto com preço mais acessível. Ô tal. Mas assim. Importante chicos. É vocês saberem que eu gosto de falar do preço acessível. Só que não pode deixar de lado as proteções. E aqui você tem. Custo benefício. Com proteções aprovadas pela comunidade europeia. Então aí. Você tem um negócio. Luxo. Design italiano. Não vale a pena você conhecer. Porque eu também conheci o produto junto. E gostei bastante. Inclusive. Elas tem a calça. Que faz o conjunto. Tá aqui. A calça. Com refletivo. A prova d'água. Forro interno removível. Combina com as duas jaquetas. Não só essas duas. Como as outras jaquetas da loja. Você pegou. A jaqueta de cordura. Tem a calça que faz conjunto. Então até me perguntaram no vídeo. Pô. Eu queria um negócio de entrada. Então aqui você tem uma linha de entrada. Num excelente preço. Que você vai estar protegido. Pra andar. Urbano. Estradas. Tal né. Pra conhecer. Vou dar a volta aí. Paisagens. Então aqui você tem um produto. Você tá protegido. Espero que você tenha gostado desse review. E aguardo o próximo review. Let's together motosprint.